Fala família, eu tô aqui na KM Motoshop novamente, mas só que eu tô de malacabada E com a moto do Barbosa que ele... vamos ver se ele vende dessa vez Uma malacabada, tem ali a moto do Vitor Tô aqui ó, na minha casa, KM Motoshop Com as novidades Hoje cheio de... hoje tem novidade Inclusive eu tô vestindo uma novidade Que vocês vão saber agora Nesse momento Eu vou mostrar pra vocês Olha quem tá ali ó O que você tá fazendo aqui rapaz? Você tá fazendo o que aqui? Você veio vender sua moto? Ô Maurício, se eu te interromper, Maurício Desculpa, você reconheceu esse cabra? E qual foi a pergunta que você fez pra ele? É o cara que tá vendendo a Teneré Valeu Maurício E com o coincidência eu tô querendo comprar uma Teneré Vai ser a dele Vai ficar esperando Seu Vitor Durran E aí Chico, tudo bem? Tudo bom Tudo ótimo Agora melhor Agora melhor Porque, cara Vocês estão cheios de novidades aqui Eu sei que o meu público Ele adora Quando a gente faz esse overview aqui na loja Mas vamos começar com essa novidade aqui Que eu tô bem na fita Deixa eu mostrar aqui Inclusive fiz questão De fazer esse vídeo aqui Mostrando pra vocês Que eu vou ficar usando isso aqui Durante todo momento, tá? Pra vocês verem que eu não vou ficar suando Igual o Cus Cus Por quê? Porque isso aqui vai me dar o conforto E a segurança O conforto de uma jaqueta respirável E a segurança porque tem proteções Fala um pouquinho disso aqui, Vitor Então, Chico Essa jaqueta até é legal Eu fiz um vídeo dela E até num dos comentários do vídeo O cliente perguntava Dizia Ah, mas esse telado é resistente? Veja só Esse aqui é um tecido Que eles chamam de Fibratec D400 É um tecido tecnológico E hoje a gente já tem Uma tecnologia muito avançada De tecidos que são resistentes à abrasão, tá? Então ele é resistente à abrasão, sim E se você, infelizmente, cair com a moto E tiver que tomar um esprega ali no asfalto Ele vai resistir a essa abrasão do asfalto E não vai atingir sua pele Então, assim, é um produto de boa qualidade De muito boa qualidade Uma marca que o Chico conhece há muitos anos A Recifec Marca antiga no mercado Então eles fazem um produto de muito boa qualidade Então ele é resistente, sim Apesar de ser uma tela Parece uma redezinha, assim, de pescar peixinho, né? Engana o cara que pensa que não é resistente E aí, deixa eu falar Eu fiz questão de vestir Porque eu vou usar essa josta Eu vou mesmo Eu acho ela muito bacana, Chico Porque no calor que a gente tá Vocês vão me ver usando, hein, galera A gente nem chegou no verão ainda Mas ela tem ventilação aqui do braço Pra poder... Chega, dá pra ver o seu braço De tão furadinha que ela é Então isso aqui vai te dar um conforto No seu passeio, no dia de sol Que é muito legal Olha os ajustes Não tem nenhuma proposta De ser impermeável Não, não é essa a proposta Tem regulagem aqui no braço Para poder ajustar Aqui no punho Aqui, ó No punho Outra coisa que eu achei super É isso aqui, ó Valeu Valeu, Maurício Um abraço, querido Valeu Ó Isso aqui, ó Então quando você termina de colocar o zíper Você ainda fecha aqui Ela tem muitos detalhes de ajuste Aqui na lateral também Pra cintura Aqui na lateral Tem dois bolsos aqui frontais Dois bolsos aqui na lateral também Aqui Você tá falando esses bolsos aqui, né? Deixa eu mostrar Barrigão Ó Bolsos laterais Tá aqui Ajustes laterais Esse ajuste de cintura Acabamento Olha aqui o zíper Minha camisa E aí Vamos lá Eu sei que vai ter muita gente dizendo Tio Chico Tio Chico Não é resistente à água E aí Se chover Se chover Molha Só que é o seguinte Eu vim pra cá Pra KM E aqui tá muito Gente, tá muito quente Tá muito sol Tá muito quente Então eu pensei Bom, eu não vou E eu uso Vocês sabem que eu uso a jaqueta Racetech A outra Sim Que eu acho que é Milano Modelo Milano E Só que tá quente demais, galera Eu pensei Bom, eu não vou usar E aí É pra isso que serve essa jaqueta A Racetech ela tá com dois produtos Bem legais pra você ter Inclusive tem os dois Você não precisa ter apenas uma jaqueta Você vai ter duas, três Quantas você achar que é necessário pra você A Racetech faz a jaqueta impermeável Que é a jaqueta do Tio Chico Sim Todo mundo conhece Boa, impermeável mesmo Segura a água mesmo Então se você vai sair naquele dia de chuva Ela vai ser a proposta Ela vai fazer a função dela Mas se você vai sair num dia de sol Pra fazer um passeio Que você sabe que não tem nenhuma previsão de chuva Isso aqui é conforto Isso aqui é você conseguir uma ventilação Que nenhuma outra jaqueta vai te dar Mas principalmente com as proteções Proteção de cotovelo Com certificado da Comunidade Europeia Proteção do ombro Também certificado E proteção das costas Também certificado Segura aí, Vitor Mostra aí Aqui Proteção de costas Com certificação da Comunidade Europeia Você é Então assim Você tá protegido Mas você tá com conforto De ter uma jaqueta ventilada E muito ventilada Pra mim É dessa que eu conheço Do mercado Chico É a mais ventilada que tem Eu sei que muita gente vai achar Eu sei que vocês vão ficar pensando Que jaqueta inútil Ela não protege da chuva Galera Entenda Essa jaqueta é pra aquele dia infernal Aquele dia quente Que você Como eu fiz agora Não vim de jaqueta Porque tava quente E aí eu perco a proteção Eu perco a proteção da jaqueta Eu perco toda a proteção Então como eu tô agora Com essa jaqueta Eu posso ir pra qualquer lugar Enfrentar o calor E ter as minhas proteções Eu digo muito Que essa jaqueta Ela funciona Pra todo mundo Mas principalmente Pra você que comprou Aquele kit De motocross Tem uma galera que usa E aí eu uso Eu falo que é uma galera Muito consciente Que usa aquele kit De motocross Com Cotoveleira É um kit Que você bota Por cima da roupa E essas pessoas São muito conscientes Mas é um negócio Completamente Falta estética É exatamente Deselegante Não é muito Confortável É estranho Eu já vi muita gente Usando aqui em Salvador Essa jaqueta Ela soluciona Essa situação Porque ela traz a estética É legal Assim Jaqueta É claro que todo mundo Que assiste vídeo Em algum momento Já andou sem ela E tal Quando você precisa E eu vejo muito Motociclista Quando chegar aqui na loja A gente conversando Dizer Ah não, eu não uso jaqueta Porque Salvador é muito quente Não dá pra usar jaqueta Porque Salvador é muito quente E Salvador A cidade que a gente está aqui É muito quente Assim como todas as cidades Do Nordeste Do Norte Até São Paulo Lá tem um período Do verão Que é quente Agora mesmo está quente Sabia? Então Aí você vai pegar Um lugar Que você está Tem lugar aí Que dá 40 graus Nas cidades aí Do Sertão Nordeste Então você pegar Uma temperatura dessa Você jogar uma jaqueta Impermeável em cima Cara Vai ser desconfortável Você sofre Porque você vai suar muito Vai ficar muito quente Isso é desconforto A proposta dessa jaqueta É isso Você vai pegar Fazer um passeio Domingão Sol rachando Pô, não vai botar Uma jaqueta impermeável Não precisa Você vai de uma jaqueta Essa jaqueta Recitec Furadinha Pra poder você ter conforto No passeio Entendeu? Você roda dia a dia Dentro da cidade Você sabe a previsão do tempo Que não vai ter chuva Pô, bota ventilado Porque qualquer aceleradinha Passou de 20 minutos por hora Você já foi Já recebe ali Aquela brisa E já dá uma aliviada Entendeu? E eu tô aqui Eu vou mostrar pra vocês Que eu não vou virar um cus-cus Porque eu vou fazer Essa matéria aqui Usando essa lastech E vocês vão me ver Usando ainda muito Essa jaqueta Presta atenção, hein? Verão tá chegando aí Então, Victor Qual é o preço Dessa jaqueta? R$ 549 Então, R$ 549 Lembrando, pessoal Que a gente está no dia 9 de outubro de 2020 Os preços podem mudar Tanto pra mais Quanto pra menos Então, R$ 549 Então, por menos de R$ 600 Dá pra dividir? Dividir até 10 vezes Sem juros E a vista tem desconto? A vista tem desconto Ainda tem desconto E pra escrito tem desconto especial Então, presta atenção Você de todo o Brasil Algumas lojas Vocês não vão achar essa jaqueta, tá? Aqui você vai achar Então, envio pra todo o Brasil Você que está em qualquer lugar do Brasil A KM Motoshop Envia E você vai ter desconto Agora, lembrando O desconto é Ou uma coisa ou outra Ou divide Ou paga a vista Se pagar a vista Desconto especial Pra escrito Pode mandar aí no direct Pode mandar aí nos comentários Lá no Instagram WhatsApp Por onde quiser Que a gente Cara, custo-benefício Muito legal Eu estou muito Vidrado em custo-benefício Vamos ver mais um custo-benefício? Vamos sim Quer mostrar? Esse aqui Esse Eu me surpreendi Quando Kari E Vitor Principalmente Kari E ela falou pra mim Tio Chico Eu vou trazer uma linha De capacete da Mormai Eu fiz Tá Tá E aí eu fiz as minhas críticas Preconceituosas E Karine Ela bateu pé Mas o capacete é bom Eu, tá bom Kari Quando chegar Eu vou Eu vou aferir Galera O troço é bom Então Ele é um capacete Tipo A Mormai Isso é lançamento Da Mormai E aí A história da Mormai A Mormai produz Muitos equipamentos Esportivos Principalmente Pra esportes radicais Surf Vela Tudo isso A Mormai tem uma linha Muito grande E antiga A Mormai é uma marca Com 30 anos de mercado E ela fabricava E sempre fabricou Produtos Pra motocross E ela fazia Capacetes De Urbanos Capacetes Convencionais E ela deu uma Descontinuada Algum tempo atrás E agora Ela voltou Pra essa linha De capacete urbano E aí Eles foram atrás De uma tecnologia Muito legal Eles embarcaram Uma tecnologia Muito boa Tem uma engenharia Boa nesse capacete Pra entrada de ar O EPS dele É com multicamadas Tem várias coisinhas Foi o que você falou Na live de ontem Detalhezinhos Que o pessoal embarca De engenharia Que faz com que o produto Fique com a boa qualidade E aí Pra ganhar mercado Obviamente Os caras entraram Se posicionaram Com preço Numa faixa Que pra mim Tá bem legal também É uma faixa Bem competitiva Mas que ele entrou Com produto muito bom E com preço Também muito legal E é verdade Principalmente Pelo quesito Design Do capacete Ele tem essa parte Esse caimento aí Queixo da queixeira Ela é bem mais baixinha E é mais esportivo Isso faz com que ele Dê uma pegada Mais esportiva também Pra você usar ele Um pouco mais baixo Mas também Mesmo usando na posição Sentado Você tem o mototrail Big trail Naked Isso faz com que Você tenha menos ruído Dentro do capacete Porque o vento Não volta pra dentro Do capacete Não entra Então Essa descida Ajuda muito E favorece muito Aquelas pessoas Que tem o rosto Até mais longo Não sei se você sabe Chico Claro que você deve saber Por norma legal O queixo da pessoa Não pode ficar Pra fora Do capacete Não, não sabia Isso eu juro que eu não sabia Isso a legislação De trânsito Diz que todo capacete Tem que ter Fechamento nos olhos Proteção dos olhos Proteção nas orelhas Ele tem que fechar Até abaixo da orelha Os olhos E no queixo Ele tem que proteger Até a parte Que vai abaixo do queixo Os capacetes que tem queixeira Obviamente que existem Os modelos abertos Mas os capacetes Com queixeira Ela tem que ir até A parte abaixo do queixo Pra gerar proteção Se o queixo da pessoa Fica pra fora Sofre o mesmo risco De um capacete aberto De você eventualmente No impacto Sofrer um dano No seu Maxilar Já vesti esse capacete Vou dar os pontos positivos Mas vocês vão me ver Usando também Esse capacete em breve Ponto positivo Se você puder levantar a viseira Vitor, por gentileza Narigueira Alta Ou seja Toda essa parte Ela é mais alta Então deflete melhor A respiração Vai pra baixo Muito bom Tem muita gente Que prefere comprar Até uma narigueira extra Que fique mais alta E essa narigueira Ela fica mais ou menos Nessa altura aqui Gente Opa Pra cá Pra cá Então é muito bom Eu vou vestir o capacete Que eu vou mostrar pra vocês Outro ponto Muito positivo Que eu vou tirar Como base O GIV X21 Entrada de ar superior Bem grande Tá aqui Então isso aqui Vai lhe dar um Frescor Um conforto O tamanho dela É o que vai permitir A quantidade de vento Que vai entrar Pra refrigerar A sua cabeça Em contrapartida Isso pode aumentar Um pouco o ruído Do capacete Obviamente que Quanto mais entrada De ar no capacete tiver Mais risco de ruído Ele vai ter Mas por ela ser ampla O vento vai entrar Todo de uma vez Num ponto só Você não tem vários Pontos de entrada Você tem um ponto Bem avantajado E a saída Não adianta você ter Uma entrada de ar grande Se você não tiver Uma boa saída Esse vento tem que circular Dentro do capacete Ele tem cinco saídas Aqui em cima Aqui mais quatro Aqui atrás Sim Isso permite que o vento Saia numa quantidade grande Então ele vai entrar Numa quantidade grande E vai sair Numa quantidade grande Isso refrigera o capacete Outros dois pontos positivos Conforto Eu achei Muito confortável Vitor A espuma dele Deixa o capacete Bem fixo No rosto Que é o que tem que ser Mas não perde O conforto Eu achei O conforto dele Mesmo Dos capacetes Da mesma categoria É o mesmo Ou melhor É isso O preço desse capacete É um capacete De Vamos lá De entrada Eu sei que existem capacetes Aí você já falou Mas a AmorMai me surpreendeu Existem capacetes Muito baratinhos Aí no mercado Esses baratinhos Tira da frente Não vale a pena Porque eles não tem qualidade Dos capacetes com qualidade Das marcas que tem qualidade O AmorMai Está se posicionando Na entrada Com um preço Bastante acessível E com um produto Muito bom Com muita tecnologia Muita qualidade Envolvida dele Eu achei muito bacana Gostei pra caramba dele Por último De ponto positivo O que eu acho muito bom Pra quem tem cabeção Como o Tio Chico A forma É uma forma Que realmente Se é 61 É 61 A minha cabeça é 61 Esse capacete é 61 E ele vestiu bem pra você Vestiu Ele é 61 Ele bate exatamente Diferente dos capacetes Até mesmo da categoria Da mesma categoria Que você Pega o 61 Ele não é 61 Você tem que ter um 62 Ou um 64 Esse capacete Então pra vocês Cabeçudos Igual o Tio Chico Pode pegar um número certinho Vocês vão pegar a fita métrica Botar no cabeção de vocês Se bater 61 É 61 Normal Ele é muito Fidedigno aí Ao tamanho E eu vou acrescentar um ponto positivo a mais Chico Que é o seguinte 1,420 kg Leve Verdade Capacete leve Pra um capacete de entrada Dessa categoria De preço Inclusive 1,420 kg Eu já falei em outros vídeos Capacete com menos de 1,5 kg Já tá ficando bacana Porque boa parte dos capacetes De entrada É 1,600 kg 1,650 kg Aqui você tá falando de 1,420 kg Se você pegar um capacete tricomposto Ele vai pesar 1,250 kg 1,300 kg Então ele tá muito próximo É um capacete de policarbonato Mas ele tá muito próximo aí Do peso de um tricomposto Então Isso é muito legal Isso é fruto de uma boa engenharia Pro capacete Então em breve Vocês morarão aí Tio Chico Testando esse capacete aí A Vera Mas já de antemão Parabéns Parabéns Mormai Me surpreendi Não esperava por isso Batman Muito bom Victor Muito bom mesmo Eu gostei Um produto bem legal E lançamento No Brasil Porque a Mormai Tá entrando de novo Com esse capacete E na KM também Saindo na frente aí Com esse produto Qual o valor? 599 599 Lembrando Esse preço É do mês de outubro De 2020 Você pode estar assistindo Esse vídeo depois Sei lá quanto tempo depois Os preços mudam Pode ser pra mais Ou pra menos Então entre em contato Com a KM Pra saber quanto é que tá Esse capacete Se você entrar em contato Agora Você vai aproveitar Esse preço No futuro também A gente não sabe Se vai estar em promoção Ou vai estar mais caro A gente não sabe Mas eu preciso Deixar isso claro Porque muita gente Assiste depois E acha que o preço Tá o mesmo Pode acabar se confundindo Então 599 599 Tem desconto Divide Até 10 vezes Sem juros A vista tem um desconto Então entre em contato Com o pessoal da KM Victor Cereja do bolo Na minha opinião Cereja do bolo Mesmo eu Ficando apaixonado Pelo Mormay Porque me surpreendeu Mas isso aqui Cara Pra mim É Espetacular Porque se eu já fiquei Vidrado No meu X21 Que tá ali Lembra Aí O Fluor X21 Que eu usei Na viagem De Campinas Campinas Salvador Agora a Jive Tá com esse 50.5 Modelo 50.5 Fala um pouquinho Fala um pouquinho dele Então Chico Ele é Ele é o seu capacete Bora ver Bora botar pro carro Ele é o seu capacete No modelo full face No modelo fechado Não escamoteável Então Ele é muito legal O capacete A gente já falou Sobre ele Você já deu O seu depoimento De Estrada Sim Que eu Eu falo Olha Melhor Teste De um produto É na estrada Então Só tem Vamos dizer Capacidade de avaliar Bem o produto Quando você põe na cabeça E pega a estrada Exatamente Então você sente o vento O barulho O peso Tudo que o capacete Ele entrega ou não Então A Jive Entrega um resultado legal Você já deu O seu depoimento Em relação a ele Você usou O escamoteável Esse 50.5 O modelo 50.5 É o modelo escamoteável Só que Fechado Full face Ele tem o óculos interno Que é de subimportância Que você até falou Que na viagem Você percebeu Que não dá pra viver sem ele Não dá pra viver sem ele Ainda mais sendo o Jive Cara Esse Na minha opinião É o que eu deveria ter usado Na viagem Por quê? Porque eu não usei A função escamoteável Por causa da minha câmera Então Esse aqui seria o ideal Então pra você Que não quer um E até tem menos ruído Fala um pouquinho disso também Então O O O O É que quando você Escamoteável E o casco dele É exatamente a mesma tecnologia A diferença que você tem A diferença que aqui você tem A parte do queixo Escamoteável Movimentando E aqui E é injeção única Você não tem aquelas Não tem junção Não tem junção É feito por um só Ele é injetado de uma vez só E o peso A diferença do capacete O peso Que deve ser um absurdo De leve Então O escamoteável Já é leve E capacetes escamoteáveis Também Isso é uma regra Capacete escamoteável É mais pesado Do que fez Por quê? Porque ele tem um sistema De engrenagens Que obviamente Agrega peso Ao capacete O capacete Que você não é escamoteável Ele não tem essas engrenagens Portanto Ele tem Menos peso Ele é mais leve Do que o escamoteável Deve pesar menos De 1500 gramas Né? É Esses capacetes A gente Falou Capacete com menos De 1,5 kg Já começa a ficar Bem melhor Bem mais confortável E é que eu conheço Gente É que eu posso falar Conforto excepcional Leve Muito leve Agora A vantagem desse Em relação a esse Menos ruído Será que vocês sabem Que ruído Essa questão de ruído Eu acho muita frescagem Mas com certeza Esse é menos Esse tem menos ruído Do que esse E a questão também Da entrada de ar É diferente Eu ainda acho Que esse aqui Tem uma vantagem Porque a entrada de ar Dele é no centro Essa entrada de ar Superior Front Assim Central Ela é mais É mais efetiva É Por quê? Porque você pega Aquele vento que vem aqui Ele entra Né? Sabe? É como se ela fosse um Vamos lá Usar um nome aqui Um spoiler Que força a entrada do ar Aqui Um scoop Na realidade Aquele scoop Isso Isso aqui Força o ar Entrar Porque não tem como Bagunçar Porque ele Entra aqui Porque está aberto A entrada de ar Não tem jeito Tá? Então isso aqui Ajuda muito Na ventilação do casco Na parte superior do casco Que é onde está o sol Né? Se o sol está aqui em cima Exatamente Isso aqui está refrigerando Exatamente Onde o sol bate Diminuindo a temperatura De dentro do capacete Essas entradinhas de ar Nesse modelo daqui Você pode ver Que mesmo ela aberta Para o vento entrar aqui O vento faz um ângulo Faz uma curva Para poder entrar E aí ele fica aqui Pelas laterais A ventilação lateral Então Essa ventilação Como se fosse De performance Ele visa um pouco Performance também Isso aqui faz com que Você tenha uma aerodinâmica Melhor Isso diminui o ruído E melhora a aerodinâmica Do capacete Esse aqui Você vai O vento vai Forçar mais a entrada Mais confortável Isso faz com que A aerodinâmica Do capacete Não seja tão boa Quanto um capacete Em que as entradas São mais fechadinhas Sim Sem dúvida Até porque Esse capacete Pelo que eu entendo Ele tem uma aerodinâmica Muito melhor do que esse aqui É Porque por ser um capacete Fechado Ele fica mais compacto Mais Menos Menos retalhos nele Outra coisa que eu acho Muito bom da GIV Também Fidedigno ao tamanho Se você tem a cabeça 61 É 61 Se você tem a cabeça Cabeção 60 Se você é a cabeça Igual a Tio Chico Tio Chico é 61 Então o capacete 61 GIV É o número exato Não tem esse negócio De forma maior Forma menor É um capacete Bem fidedigno mesmo Eu lembro que você tem Vinha se queixando muito Chico De capacetes Novos Essas novas linhas Com capacetes muito pequenos E com numerações Que não batia com a realidade Você pegar um capacete 64 E não entrava E pra quem compra Na internet Isso é um suplício Porque o cara Ele sabe que ele tem que pegar A fita métrica Colocar na cabeça dele Ele sabe que a cabeça dele É 60 Ou 61 E quando ele compra Capacete Ele vai pegar Um capacete 61 Não é Então GIV Mormai Essas duas marcas Eu digo pra vocês FD digno Se você tem uma cabeça 61 Pode comprar o 61 Tanto o GIV Quanto o Mormai Então a gente recebeu A gente recebeu o pedido De GIV A gente está com vários Grafismos Chico Do GIV Bem legais E essa cor aqui O Fluor Você deu depoimento Sobre ela De você conseguir Enxergar de longe O capacete Eu acho isso bem legal De falar Porque Eu acompanho muito E leio muito Sobre questões De equipamento De segurança E é muito comum O relato De motoristas De veículos Que eventualmente Cruzam na frente De uma moto Cortam uma moto Que diz o seguinte Eu não vi O motociclista Seja porque Ele estava ali Num ponto cego Porque o motociclista Precisa saber Se posicionar Na pilotagem Como o fato Da moto ser menor Então o cara Está no carro Às vezes Ele está distraído Com o horizonte Com a paisagem Ele não vê Aquela moto Que está vindo O capacete Dessa cor Ou com uma cor Que seja viva Vai facilitar Com que o motorista Te enxergue E evite aí Um acidente Que possa ocorrer Eu acho muito importante As pessoas terem consciência Diz O fato do capacete Ser colorido Não é só Para ficar bonitinho Isso Isso ajuda Na segurança Do motociclista E eu senti isso Na pele Na viagem Todos os caminhoneiros Inclusive Rodolfo me via melhor Quando eu fui Para Salesópolis A turma que estava No comboio Eles me viam melhor Então faz a diferença Você usar Alguns lugares Até Alguns países Exigem que motociclistas Usem até um colete Sim Acho que é o Chile Exige Se não me engano Um colete refletivo Quando estiver na estrada Exatamente porque É para forçar Que você seja visto Pelos demais veículos E evitar acidentes Isso aqui Ajuda muito Nisso Não só o flúor Como os grafismos Mais coloridos Ajudam na segurança Vitor Vitor Agora Outra cereja Essa é das boas Bom Aí a gente Falar de Alpinistar Eu sou Já disse isso Em vídeo Sou fã Sou fã De Alpinistar Não por causa Da grife Só A Alpinistar É uma marca Muito conhecida Até entre as melhores Do mundo Está lá com produtos No MotoGP Patrocinando pilotos E tal Mas não é só por isso É porque A Alpinistar Faz um produto Refinado Os caras botam Qualidade no produto deles Eles investem muito Em refino Sabe Detalhe E aí eu gosto do produto Quando ele tem detalhe Quando ele é bem feito Bem construído Veste bem Para mim Alpinistar É a marca que mais Capricha nos produtos dela Em termos de qualidade Então São produtos Normalmente Com uma Uma faixa de preço Um pouco maior Claro Mas que eles entregam A você Uma Um diferencial De qualidade Que eu acho Muito bacana Eu não gosto De pagar produtos Que sejam só grife Mas a Alpinistar Ela entrega sim Ela tem um produto Bem diferencial Você usa a Alpinistar Eu uso a Alpinistar Uso o macacão Alpinistar Bota Luva Tem vários produtos Alpinistar E gosto da marca Reconheço que é uma marca Como eu estou dizendo Que tem um custo Um pouco maior Mas lhe digo Ela entrega Uma qualidade maior Você pega Uma jaqueta como essa O detalhe É isso O que você fala De diferencial Para uma jaqueta Mais barata Então Júlio Eu acho que a jaqueta Alpinistar Ela veste muito certinha Sabe Parece que ela foi feita Bem para cada pessoa Você pega o tamanho Da jaqueta Para a sua medida E ela veste E não sobra pano Em lugar nenhum Eu acho isso muito legal O braço É o caimento dela As medidas São muito precisas E assim Os zíperes São todos muito refinados Você não tem problema O produto fica muito durável O acabamento do zíper Você vê que eles fazem Uma coisa muito bonita Uma estética muito bonita Sabe os botões São tudo muito detalhado E realmente não tem nada sobrando Tem algumas marcas Que colocam alguns adereços Que não tem utilidade nenhuma As costuras São todas bem Sabe bem fechadinhas E é visando performance Alpine Star mesmo Ou Alpine Star Tanto faz Tá pessoal Eles visam performance Então eles não deixam nada sobrando Pode observar uma jaqueta Da Alpine Star Não tem nada Não tem sobra Tudo é visando a performance Para não ter sobra Para não dar problema Na performance Se você observar um detalhe Dessa jaqueta Por exemplo Você tem ela toda Em tecido Cordura Tecido grosso Resistente Mas na dobra do cotovelo Eles botam o tecido mais fino Exatamente Para facilitar A junção Para quando você dobrar o cotovelo Não ficar embolando O tecido aqui E lhe incomodando Então ele põe nessa parte Daqui Que não é uma parte Que vai sofrer Maiores danos Num acidente Claro Porque na parte de dentro Do cotovelo Certamente não seria Um lugar principal Mas aí ele bota Um tecido um pouco mais fino Se você observar Aqui é bem na posição Da dobra do cotovelo E aqui já é mais Para gerar menos incômodo Quando você dobrar o braço Então isso é o que a Alpinistar faz Ela vai em cada detalhe Do produto E vai colocando ali Coisas que fazem Com que o produto Seja sempre muito bem acabado É cara E eu fico impressionado Com as costuras A costura As junções Da Alpinistar Da Alpinistar É diferenciado Deixa eu ver Aqui atrás É diferenciado O acabamento Outra coisa legal Eu gosto disso aqui Bolso Para viajar E é uma jaqueta De performance Mas tem bolso atrás Essa aí galera Dá para você fazer uma viagem Mesmo que você tenha uma moto Até moto esportiva Não é uma vocação para viagem Mas tem muita gente Que viaja de moto esportiva sim Seja para encontros Seja para passeios Sim Ela é uma jaqueta Que vai te dar a chance De você viajar bem Mesmo em uma moto mais esportiva Você vai viajar Muito bem protegido Muito confortável com ela Então eu gosto muito Dos produtos deles É isso que eu acho legal Da Alpinistar É isso aqui Você tem bolso aqui Lateral Você tem essa proteção Olha que legal Esse stop water Essa aqui é a parte impermeável É Você abre aqui Essa parte Deixa eu segurar para você Você Além dos botões Você tem o zip Aqui na parte interna E aí você tem Removíveis também Então pessoal Essa proteção impermeável Ela é totalmente removível E mesmo que você Remova o impermeável Ele te dá um bolso impermeável Olha o zip Mesmo Mesmo se você tirar Mesmo que você tire o impermeável Ela te dá um bolso impermeável É uma crítica que eu faço A algumas marcas Por que? Você para ter um bolso interno Impermeável Você tem que usar Necessariamente A proteção impermeável Isso é uma coisa nonsense É uma coisa que você perde Um pouco a noção Está aí E num lugar muito quente Como é que faz? Essa é a minha crítica Então você vê É uma jaqueta dessa Que é uma jaqueta de performance É uma jaqueta que você pode usar Com qualquer tipo de motocicleta Absolutamente qualquer tipo Esportiva Custom Trail Big Trail E mesmo assim Você tem uma quantidade de bolsos Bem considerável E aqui atrás Que é muito prático Para você levar Para você levar coisas extras É quase uma mochila É verdade Isso é demais Vale E assim O porquê Aí na minha opinião Além de tudo que você falou Por que que vai na jaqueta dessa? O acabamento, cara Costura diferenciada Isso faz com que ela fique Também muito durável Isso É um produto que você usa Por muitos anos E ele continua Ainda com todas as suas características Durante muito tempo E ele se paga Foi aquilo que a gente falou Na live ontem Que o Cruzate falou inclusive Isso Se paga É um produto que se paga Com o tempo Ele dura muito E se paga Essa é uma equação Que eu faço Quando eu adquiro Produtos para mim Eu olho o preço A qualidade E a durabilidade Essa junção Desses três pilares Tem que ser bom Não adianta você comprar Um produto caro Que não é durável Um produto caro Que não tem qualidade Então você precisa Equilibrar essas três Pernas E comprar um produto Que seja adequado para você Então quando você tem Um produto que tem Boa qualidade Boa durabilidade Mesmo que o preço Não seja tão bom Isso acaba De alguma maneira Se compensando É o que o Cruzate falou Quando você compra Um bem durável O custo dele Acaba se diluindo Ao longo do tempo Com certeza Deixa eu só mostrar um detalhezinho Outra coisa da Alpine Stars Vocês que gostam de mochila É uma mochila bem compacta Está aí Estilosa Eu acho legal também Você usa uma dessa também? Eu tenho uma exatamente igual a essa Tudo que a Alpine Star faz Eles pensam muito no detalhe Essa mochila daqui Se você ver Ela tem umas almofadas Aqui Por causa das costas Você está na motocicleta Se ela tiver com um notebook Dentro por exemplo E dá um notebook mesmo? Dá Eu uso meu notebook dentro dela Um notebook de 15 polegadas Tranquilamente E ela tem feche em cima E feche embaixo Se você olhar Isso aqui é para evitar Que a mochila fique dançando Nas costas Sim, ela trava A parte superior e inferior Você fecha embaixo Só folga um pouquinho aqui Fecha ela embaixo Para ela ficar firme aqui E você fecha ela em cima Inclusive com regulagem aqui Sim Você regula para cima e para baixo E aí fecha em cima E ela é super compacta Dessa forma aqui A mochila não vai balançar Em suas costas Você pode estar na moto Fazer curva E ela não vai Super compacta Super compacta Isso é uma mochila De motociclista Porque se você pegar Uma mochila convencional Que ela esteja aberta Sem isso daqui Quando você se movimentar Na moto A mochila balança Para um lado e para o outro Sim E isso pode lhe incomodar E pode até lhe tirar A estabilidade Dependendo do peso dela Essa daqui não Ela se acopla Ao seu corpo E fica como se fosse Parte de você Então quando você se movimentar Ela se movimenta junto com você Isso é um diferencial legal Vitor Valeu Gostei dessas novidades E agora para o pessoal Que quer Vem para cá Vou mostrar aqui Esse mundo de capacete De coisa O pessoal que quer Entrar em contato Quer comprar O pessoal está cobrando o site Ah eu tenho que Ontem na live Tomamos uma chamada Na live E aí Vai sair esse mês Eu garanto E prometo Para os inscritos Não é promessa de candidato Não Vai ser antes da eleição Tem que sair O pessoal está me cobrando Vai O que na verdade Que aconteceu Eu falei isso na live É que a gente recebeu Muita coisa nova Tudo isso que a gente Está mostrando aqui De capacete GIV Jaqueta Recitec Tudo novidade Então quando a gente Estava para lançar o site A gente recebeu Um monte de novidade Então a gente disse Não, espera aí As novidades precisam Estar no site E aí para isso A gente teve que dar Uma parada Para poder jogar Tudo isso no site E a gente poder lançar Com todas essas novidades Então a gente está Nesse momento agora Exatamente fazendo Essa atualização aí Para poder sair tudo Dentro dos conformes Então pessoal Entre em contato Os contatos estão aqui No card Estão aqui na descrição Também Manda o whatsapp Pode mandar o whatsapp Pode mandar a mensagem Lá no instagram Instagram Tá E inscritos Tem desconto Pode pedir desconto E aí Ou é uma coisa ou outra O desconto é à vista Ou 10 vezes sem juros Tá Uma coisa ou outra Mas ó Vale a pena Envio para todo o Brasil Beleza? Beleza Chico Quem tiver dúvida Quiser mandar pergunta aí Eu olho lá Os comentários todos Depois do vídeo E respondo E quem tiver dúvida Pode mandar pergunta Que eu estou sempre à disposição E ó Não virei com os cuis Tá aí ó Estou usando aqui A Racetech Ventilada E não virei com os cuis Então se vocês quiserem Uma jaqueta igual a essa aqui Do tio Chico Outra jaqueta do tio Chico Tá aí Entre em contato Que eu acho que vocês São um dos poucos lugares Que estão vendendo essa jaqueta É Eu não vejo também No mercado Até hoje não vi ninguém vender Ela é bem diferenciada E é um lançamento Beleza E vocês sabem que Racetech Tio Chico É tudo quase a mesma coisa Beijão pessoal Obrigado Valeu Victor Valeu galera Valeu Valeu